Eu acho que em 2022, depois do que a gente está vivendo, o desafio que nós temos é acabar com esse pesadelo. Se a gente não conseguir acabar antes, eu quero acabar antes. Lutar pelo impeachment, nós estamos na rua fazendo manifestação pelo impeachment para tirar o Bolsonaro e tal. Mas se a gente não conseguir, 2022 vai ser o momento de virar a página do Bolsonaro. Então, é um momento para a gente, às vezes, dar um passo atrás e colocar projetos pessoais, projetos partidários em segundo plano, em relação ao nosso compromisso de, porra, vamos resolver essa fatura, vamos tirar esse cara. Então, e aí eu acho que nós temos que fazer um cálculo bem objetivo. Quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro hoje? Lula. Hoje, nas pesquisas, nós temos que tentar buscar a humanidade da esquerda. para derrotar o Bolsonaro. É nisso que eu acredito. Então, você fecha com Lula para 2022 nesse contexto? Como, assim, eu não ajo sozinho. Eu faço parte de um partido que está fazendo a sua discussão interna. O pessoal está fazendo esse debate. Eu defendo, nesse debate, inclusive, do partido, que a gente busca uma unidade. Para derrotar o Bolsonaro, porque eu acho que isso é o melhor para o nosso povo. Acho que isso é o melhor para o Brasil. Agora, no cenário geral, a eleição de 2022, ela está marcada num clima de muita insegurança. Porque o Bolsonaro está, todo dia, ele faz uma ameaça diferente de golpe. E eu acho que a gente tem que levar isso a sério, sabe? E ele está fazendo a campanha para 2022 desde que ele se elegeu em 2018. Ele não desceu do palanque até hoje. E esse negócio dele falando de golpe, às vezes eu vejo muita gente falando Ah, é bravata, não dá porra. A gente já subestimou o Bolsonaro uma vez e deu merda. O cara virou presidente da república. Cuidado. Eu não acho que as forças armadas vão embarcar com ele numa aventura e tal. Se fosse embarcar, acho que já teria embarcado. Porque ele já tentou. Mas esse cara tem miliciano, gente. Esse cara armou, gente, de janeiro até agosto desse ano, foram 95 mil portes de armas liberados. Não é portes, é posse que chama lá, a licença de arma liberada, pelos decretos que ele fez. Ele está armando essa turma de clube de tiro, que boa parte é bolsonarista, vendendo fuzil. Então, assim, ele está criando uma miliciazinha privada, um exército político privado, que isso aqui pode gerar um caos. É um outro tipo de golpe, né? É um outro tipo. Pelo que eu entendo a sua fala. Não necessariamente com as forças armadas, mas com a própria população. Não é um golpe militar, pode ser um golpe miliciano que a gente viva no Brasil. Nós temos que estar atento a isso. A sociedade tem que reagir, estar organizada. Eu acho que isso vai marcar. É a história de voto impresso? Vamos combinar, gente. Eu acho que Bolsonaro está preocupado com a transparência. Nos Estados Unidos, o voto é impresso e ele disse que teve fraude na eleição do Trump. Porque o Trump perdeu. A questão não é voto impresso. A questão é ele ter um argumento para tentar convencer a turma dele de caso ele perder que foi roubado, que teve fraude para cima. Porque ele sabe que hoje por hoje, se olhar qualquer pesquisa, ele vai perder. Porque ele teve uma postura criminosa na pandemia, porque a economia do país está na lona, um monte de gente passando fome, 19 milhões de pessoas com fome no país que é o maior produtor de alimento do mundo. 15 milhões de desempregados. A situação do país é catastrófica. Então não dá para ele ficar dizendo, é o STF, é o Congresso. Tudo bem, isso cola ali para uma turma. Tem uma hora que a pessoa não aguenta mais também. Pô, e você? Não tem responsabilidade nenhuma? Você é o presidente do Brasil. E tudo é culpa dos comunistas, do STF, do Congresso? Para lá. Não cola. E por isso que a popularidade dele está caindo tanto. Só que aí ele está esticando a corda para tensionar e criar um clima de caos geral nas eleições. Então a primeira coisa é que nós temos que tomar cuidado. Para que ele possa subir por meios não democráticos em 2022, 2023? Eu acho que sim, para que ele, perdendo a eleição, crie um cenário de que foi fraude, que foi roubado e crie uma convulsão no Brasil. Acho que é isso que está no cálculo dele. Nesse sentido, a gente tem que, primeiro de tudo, assegurar o processo democrático no Brasil. Fazer uma luta forte para que, não é só o voto. Quando a gente fala em assegurar o processo democrático, é assegurar as liberdades. Porque se vem um golpe, não vai tirar só o nosso direito de votar. Vai tirar tudo. Vai ser os caras entrando de butinada aqui no podcast porque não gostou do que vocês falaram. A gente já viu isso na história do Brasil uma vez. Nós não podemos brincar com fogo. Agora, se a eleição acontece num contexto de normalidade, hoje por hoje, eu acho que é uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Hoje por hoje é isso. A tal da terceira via, outros nomes, ainda não empolgaram, não emergiram com força na sociedade. O cenário que a gente tem hoje é esse. E essa questão toda da terceira via, que todas as vezes que a gente falou de terceira via, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente falou quase num tom de deboche, porque é muito absurdo para mim, é tentar forçar uma segunda via. Tem uma questão aí do MBL mandando um nem Lula nem Bolsonaro, que aí eu já penso no meme do Lula presidente Bolsonaro vice, porque as coisas, o negócio é todo meio absurdo. E aí estão tentando colocar uma terceira via com o Ciro Gomes. Falaram do Ciro Gomes se alial da Atena, inclusive, para trazer essa terceira via. Como você vê esse contexto de terceira via? Então, assim, eu acho que... Primeira história da polarização. Eu vejo muita gente falando que Bolsonaro e Lula são duas faces da mesma moeda. Desculpe, não são. Não são. Não são. Não são. Não são. Claro que não, porra. Um defende tortura, ditadura, quer dar golpe a cada minuto, né? Não governa, simplesmente não governa, não impõe políticas públicas. O que fez na pandemia, quer dizer, corresponsável pela morte de 600 mil. O outro, você pode ter toda a divergência que tem em relação ao Lula. Eu tenho as minhas críticas ao Lula, imagino que vocês tenham, quem está assistindo a gente possa ter. Agora, é um cara que está no campo democrático. O Lula perdeu quatro eleições e não saiu falando em fraude, golpe, voto impresso, blá, 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 blá. Foi pra casa até e trabalhou pra poder ganhar depois e governou o Brasil. Então, assim, não dá pra dizer que é a mesma coisa. Isso é uma forçação de barra que está fora de qualquer limite, né? A polarização... Primeiro assim, o Brasil é polarizado há 500 anos, né? Polarização, porra, num país que tem o abismo social como o nosso, não dá pra você achar que não vai ter polarização, que nós vamos ter aqui o ambiente da Suécia e da Dinamarca no período eleitoral. Lógico que não. O país está conflagrado. Agora, o que nós temos que trabalhar é que a polarização não se converte em violência e intolerância. Isso é outra coisa. Uma coisa é ter um clima político polarizado, né? Ideias se confrontando. Outra coisa é isso virar ódio, fake news, matarem a Marielle, é outra coisa. Aí você saiu totalmente do ambiente democrático. É preservar o mínimo de ambiente democrático no processo eleitoral. Assim, pra terceira via se viabilizar, pra se viabilizar qualquer candidatura fora do Lula e do Bolsonaro, tem que inviabilizar um dos dois. Porque hoje o Lula puxa a maior parte dos votos à esquerda e o Bolsonaro puxa a maior parte dos votos à direita. Se, por exemplo, tem o impeachment do Bolsonaro e ele se inviabiliza, aí sim surge uma outra via, porque esses votos à direita não vão estar mais com o Bolsonaro e vão estar com outro nome. Se inviabilizam o Lula, qualquer processo social, coisa que não vai mais acontecer, poderia surgir uma outra via. Esperamos que não aconteça, né? Ah, não, aí seria uma esculhambação, que eu acho que até pra eles já é a lei da conta. Será, Bolo? Será? É, todo dia a gente vê um crime de responsabilidade acontecendo em feijoada, né? Eu achava que não ia acontecer em 2018, e aí deram um jeito, né? Em 2018 já estava ali armada, que agora sim, o processo que o Moro conduziu contra o Lula foi desmascarado em praça pública de um tal jeito, que eu acho que eles não têm ponto pra poder voltar atrás e fazer uma nova condenação. Nem tempo hábil tem mais pra fazer isso. Mas eu coloquei mais a título de exemplo, sabe? Que pra poder viabilizar, assim, existe um limite de voto na sociedade. Pra você viabilizar um, você tem que inviabilizar outro. Por isso, hoje, no cenário que a gente tem hoje, o Brasil tá dinâmico pra caramba. Pra apostar uma caixinha de cerveja do que vai acontecer em 2022, eu penso duas vezes. Então, ainda mais com a inflação que tá, o preço da caixinha de cerveja em 2022 já vai estar lá em cima. Mas, enfim, o que eu acho é que, no cenário de hoje, é muito difícil surgir uma terceira vez.